Vamos agora, agora eu vou fazer um de advogado do diabo. Seja, Bico. Vamos supor, você entrou... Mas você não vai advogar por mim, não. Vamos lá. Assim, você sabe por quê, Marcos? Assim, porque às vezes as pessoas querem perguntar, querem falar e não têm coragem. Mas pode perguntar, cara. Comigo é tranquilo. Eu não tenho... Eu não guardo o mago, não tenho nada aqui. Aqui, a liberdade é aqui. Eu ia até falar. Vamos fingir que a gente tá só os quatro aqui, né? Não, aqui não. Tem que falar, o povo tem que saber. Inclusive, eu fiz propaganda pra caramba, distribuí link pra todo mundo, que eu quero que o pessoal fique sabendo. Fique à vontade, moço. Tenha medo, não. Assim, a gente vê todas as controvérsias aí, né? Só o lado ruim dos caras, tudo e tal, que podiam melhorar, poderiam melhorar. Vamos esquecer esse lado sindical. Vamos supor, Marcos Antônio ganhou pra presidente do sindical. Tem essas pautas que tem até num jornal que a gente viu ali, que você pleiteando aumento de salário, até igualar com o pessoal de Sorocaba. PLR de 4 mil, renovação. Tudo isso aqui, vamos lá. Não, PLR de 5 mil. Ah, PLR de 5 mil, caraca. Igual, igual, está aqui, está aqui no jornal. Igual a da SP Trans. Ó, uma vez eu escutei, uma vez eu escutei, escutei assim. A gente não tem que brigar. A pessoa que falou, é até coerente. Nós não temos que brigar por uma PLR. A gente tem que brigar por um aumento melhor de salário, as condições melhores de salário. Aí a gente não precisa nem da PLR. Aí eu falei... Não precisa da PLR. Não, eu falei completamente isso, certo? Mas o lado de lá está sabendo disso aí? O lado que vai pagar, o lado que vai pagar vai falar assim, ó, eu vou dar um aumento legal para vocês de salário, para vocês não ter PLR. Porque se não, o que acontece? A gente fica ouvindo esse tipo de conversa, não é nem do seu caso, ainda não é essa pergunta que eu vou fazer para você não. Porque se a gente for... Eu quero chegar aí. Se a gente for ficar acreditando nessas conversas, já já tiram a PLR, já já tiram o ticket, já já tiraram a sua PLR. Já tiraram. Já já vão estar dando uma garrafa de pinda para a gente até o parque voltar. São quatro PLR que você perderam. Então, agora é uma pergunta mesmo para você. Como, vamos supor, Marcos Antônio, presidente. Como a gente conseguir, vamos lá, uma PLR de 5 mil reais? Uma PLR de 5 mil reais? E um salário de 5 mil. Não, olha aqui, ó. Porque tem lá. Espera lá, espera lá. Porque tem a patronal. Não, a superurbana é a patronal. Não tem a patronal e a superurbana. Não, a superurbana é a patronal. Não, 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 pera aí. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí, pera aí. O que eu estou... O Gui. O que eu estou querendo dizer é que a superurbana é a patronal, a superurbana é o sindicato dos caras. Certo? É a mesma coisa que falar. Tem o trabalhador e tem o nosso sindicato. Que é o nosso... Vamos lá. O sindicato vai brigar pelos nossos direitos. E é a mesma coisa. O lado de lá, a superurbana... Quando eu falo que tem a superurbana... Adriano, eu já entendi a sua pergunta. Não tem conquista sem luta. Em lugar nenhum. Certo? Agora é o seguinte, ó. Eu não acho justo você produzir tanto, carregar tanto passageiro, sofrer tanto com diversos problemas de saúde, estresse e contribuir muito. Porque, assim, ó. Hoje nós estamos com um problema. Sabe? Porque quem altera lá o AVL não é você. Sim. É a empresa. Sabe? E é só um cara que é lá contratado para mexer com aquela porcaria. E quem paga o pato é você. É o Guilherme. É ele. Se ele sair com o carro e não prestar atenção e estiver na rua e as Petran pegarem, é ele que vai pagar a responsabilidade ou você. E aí é o seguinte, por que que lá em Sorocaba, que é uma cidade vinte vezes, vinte vezes ou mais menor do que o município de São Paulo, e os caras recebem um salário de cinco mil reais, e na pandemia, não só lá em Sorocaba, como todas as cidades adjacentes, recebeu a PLR. E nós aqui não recebemos. Aí você me fala assim, Marco Antônio, como é que nós vamos conseguir cinco mil de PLR? Se é nós que produzimos, por que que a São Paulo Transporte pode ter cinco mil de PLR? E ainda tem um agravante. Porque se você não levar nenhum atestado, olha só como é inverso, se você não levar nenhum atestado e não faltar, você ainda recebe um prêmio de quinhentos contos. Sabe? Olha a diferença. Na São Paulo Transporte, cara. E aí quem é o sindicato que discute isso? É o sindicato dos Ciscais, que é o nosso Ciscais aqui, que é o Geraldinho. Só que lá quando faz a discussão que esse sindicato, as pessoas pensam que é um sindicatozinho pequeno, e não é do Sindificote. É um sindicato estadual. É nível de Estado. Agora, nos outros municípios, o acordo é melhor. Ah, para a SP Trans, o acordo é melhor. E quem discute é eles. Agora, qual é o problema que você acha que o patrão não tenha? Porque assim, antes mesmo de ele ter o lucro, no final do ano passado, ele já disponibilizou 60 milhões, que vai dar 1.500 para cada um. Apesar que ele botar um monte de regra aí. Agora, imagine com a luz. Você sabe quanto é que foi, meu querido? Não foi eu que falei, não. Foi o Milton Leite que deu mais de meio milhão a mais para o cara. Tira aí uma porcentagem para ver se não dá para pagar para nós. Pô, cinco contos. Então, mas o que eu estou querendo dizer, porque se a gente for pegar a própria Polícia Militar, no Brasil inteiro aí, o Policial Militar do Estado de São Paulo é o que menos ganha, sabia? Mas o seu governador disse que vai melhorar o salário dele agora. Não, não, então. Quanto ganha um Policial Militar hoje? Não imagino. Não imagino que ganha quanto aqui? É 300 e pouco, deve ser. Não. Aí, porque quando nós entrem, quando eu entrei, quando eu entrei, quando eu entrei no transporte, a gente ganhava um pouco a mais do que um policial. Era. Não, tinha policial que saía para virar motorista. Agora, o policial ganha mais do que nós, que nem acabou de falar. Está com 4.100, parece. 4.600. Ah, é 4.600. E aí? Ó, tem verbo suficiente de lucro para poder dar até mais de 5.000. Eu estou colocando 5.000 de PLR porque você vai fazer uma luta, cara. Ninguém faz nada sem luta. Por exemplo, você acha que se eu fosse presidente, sabe por que, assim, eu não sou presidente hoje porque eu não tenho um acordo com os empresários. Pode ligar para os meninos aí e perguntar como é que o Júnior, que é aquele, o Júnior que era o advogado que discutia as campanhas salarial, ele me chamava de terrorista. Rapaz, o 90, teve uma campanha salarial nossa aí que cortaram as correias do carro, o 90 foi lá e meteu um monte de processo em cima de mim. Mas quem estava fazendo o negócio... Até hoje é uma incógnita, naquilo lá, né? Eu não sei, cara. Eu acho que o trabalho está certo. Eu acho que tem que cortar e tudo, sabe? Você estava cortando as correias lá, né? Eu acho que a gente tem que cortar,